Fala, galerinha do ExplicaEi! Sejam muito bem-vindos a mais um SXP Resolve de Geografia. Do lado de cá, o professor Tiago Tito, chegando dessa vez com uma questão do Enem de 2011 em sua segunda aplicação. Vamos ao que se pede? Vamos lá! Os dados do Recenseamento Geral do Brasil de 1991 parecem confirmar a tendência ao movimento que, nos anos de 1970, já se vinha registrando, com o aumento do número de cidades médias. Então, o que a gente está observando é que, nesse recenseamento, a gente observa, pelos dados do IBGE, um aumento do número de cidades médias. Beleza! Os municípios, com a população entre 200 mil e 500 mil habitantes, passaram de 33 para 85 em 1991. Opa! Então, a gente está observando que esses municípios, essas cidades médias aqui, 200 mil habitantes e 500 mil habitantes, essa faixa, passaram aqui de 33 para 85. É um aumento interessante, significativo, tá? Porque a gente está falando de uma quantidade significativa de habitantes dentro de um município, ok? Então, vejam só. O aumento do número de cidades médias retratado pelo autor Milton Santos ainda persiste nos dias atuais no território brasileiro. Uma justificativa para este fato seria... Então, o que é uma justificativa para o aumento, para que ocorra o aumento dessas cidades médias, galera? Essas cidades que ficam aqui, né? Entre 200 e 500 mil habitantes. Por que que essas cidades, elas vêm ali, passam por um aumento, né? Desses habitantes. Então, vamos buscar aqui uma alternativa que explique isso. Opção A, o processo de desconcentração das atividades econômicas como a indústria e a agricultura intensiva para as áreas do interior do país, sim. E aqui, a gente já vai ter nosso gabarito, a nossa alternativa correta, tá bom? O que a gente vai estar observando é que quando a gente fala do território brasileiro, vou fazer um mapinha aqui bem simples do nosso território, não liguem, tá? Porque é um mapa bem simples do nosso território. O que a gente vai estar falando aqui, o que a gente observa é que as atividades... Primeiro que as atividades industriais no nosso país, elas, historicamente, estão concentradas na região sudeste, tá bom? Por todo o investimento dos produtores de café e por aí vai, né? Então, a gente observa uma concentração dessas atividades industriais na região sudeste, ok? O que a gente percebe é que nos últimos anos ocorre esse processo de desconcentração, onde essas indústrias, elas buscam incentivos fiscais, né? Redução de impostos e passam a ir para as outras regiões do nosso país, para o interior do país, para o nordeste, para a zona franca de Manaus, por exemplo. Logo, a concentração de habitantes aqui nessas regiões, ela não vai ser tão significativa, ou seja, a saída de pessoas para a região sudeste, ela já não passa a ser tão significativa. Então, tem ocorrido essa migração de retorno. Então, o que a gente observa é que, devido ao deslocamento, a essa desconcentração de indústrias e dessas atividades da agricultura para outras regiões do país, óbvio que a população, né, que antes era extremamente, né, extremamente não, mas que é bem concentrada na região sudeste, passa a migrar junto com essas indústrias. Então, quem migrou no passado começa a voltar. Então, o que a gente observa é que essas cidades médias começam a receber, essas indústrias começam a receber, né, essas atividades agrícolas intensivas, né, e passam também a aumentar o número de habitantes, que migram por conta dessa atração de empregos, pela geração de renda de emprego em outras regiões, ok? Então, esse processo de desconcentração industrial ocorre. É óbvio que a região sudeste ainda predomina economicamente, em termos de população também, mas o que a gente observa é que nos últimos anos ocorre esse processo de desconcentração, tá bom? Fazendo com que essas cidades do interior do país, né, de outras regiões, se multipliquem ali, né, vão ali, né, o que a gente observa é um aumento no número de habitantes. Então, vamos lá descobrir por que essas outras alternativas são incorretas. Opção B, o processo de criação de novas cidades planejadas no interior do país baseados em uma economia extrativista mineral. Não, tá, dificilmente é muito, não é difícil, na verdade, mas a gente não tem essa intenção de criar cidades planejadas, principalmente por conta da atividade extrativista mineral, tá bom? Então, essa letra B aqui é bem incorreta. Opção C, chegada de multinacionais na região amazônica com a criação da Zona Franca de Manaus no início dos anos de 1970. A gente está falando de todo, primeiro que a gente está falando de todo espaço nacional, não só da região norte. Não é só a criação da Zona Franca de Manaus que vai estar gerando aqui, mesmo que fosse correto, essa migração, tá bom? Essa desconcentração. Opção D, a expansão do agronegócio nas regiões litorâneas do país. Como no caso da cana-de-açúcar e do cacau no litoral nordestino. Bom, cana-de-açúcar já predomina no litoral nordestino desde o período colonial. Então, a gente não vai estar falando que nos anos de 1970, 1991, essas atividades vão estar se expandindo, tá bom? Opção E, última alternativa, a desconcentração das atividades industriais e agropecuárias que se concentravam na porção central do país e hoje atingem as áreas litorâneas. Não é na porção central do país, e sim na região sudeste do Brasil. Beleza? Bom, esse foi mais um XSP Resolve de geografia. Eu espero que você tenha compreendido, tirado suas dúvidas. Continue aqui com a gente no ExplicaE e até a nossa próxima correção. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri